Salve galera beleza? E aí tudo de boa? Tudo tranquilo? Esse vídeo é um videozinho, vou fazer uma pequena homenagem Deixa eu jantar esse microfone aqui Vou fazer uma pequena homenagem para minha vovó Minha avó grita com minha filha Faleceu dia 21 de 10 de 2014 O que eu faço é fazer, que é a gente hoje me fala A gente hoje tá falando muito bem de coisas E tá lembrando somente de coisas legais É meu avó, foi um grupo da Pereira Que, um batalhão para curar os filhos dos neve Teve, uma importância muito grande da nossa família Ela foi, de certa forma, uma referência para todos os meus amigos, todo mundo conhecia a Daniela e eu não conhecia, todo mundo gostava da Daniela, todo mundo falava da Daniela. E minha avó, em 1970 e poucos anos, quase 80 anos, passou por dois cirurgias, porque ela foi uma pré-guerreira por tudo que ela passou. E não resistiu aos cirurgias, não assim, continuou firme, por mais que tenha sido difícil, mas ela estava ali. Uma mulher de fé, uma mulher que merece toda a honra, merece ser honrada aqui por nós, merece ser lembrada por outras boas, merece ser lembrada por tudo que ela fez. E para mim, foi uma referência na nossa família. E hoje eu dedico esse vídeo a homenagem a essa mulher. A minha avó. Peço que espere, eu sei que ela está aí no lado do Papai do Céu, sei que ela está aí olhando por nós aqui. E um dia a gente se encontra. É, vovó. Deixou muitas saudades, mas deixou um legado que nunca será apagado. Hoje, todos os filhos foram criados, né? Todos os filhos são homens criados, homens que eu digo, generalizando, né? Homens, pessoas de bem. Trabalhadores. Os netos que foram criados, todos trabalhadores, estúdulos. Os netos que foram criados. Eu sou um deles. Eu fui criado pela minha avó. É uma história muito louca que tem, que existe na minha vida por ela. E eu só tenho mesmo a agradecer a Deus por ter colocado ela na minha vida. Falou. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus por ter colocado ela na minha vida, por ter colocado... Por ela ter me ensinado a ser homem, né? As vezes em que eu vacilava, ela estava ali do meu lado. Me batia, né? Brigava comigo. Mas porque ela sabia o que era bom e o que era ruim. Uma mulher de vida. Não tinha inteligência, mas tinha um conhecimento de vida muito grande. Não tinha... Estudo. Mas era perita. Me ensinar. Essa era a minha avó. E eu só tenho mesmo a agradecer a Deus mesmo por tudo que ela fez por mim. Por tudo que ela me ajudou e ajudou os filhos e os netos. Também tomou a minha avó pelas costas por mim. Mesmo no momento de erros que eu tive na minha vida. Mesmo no momento de... De... Coisas que a Marisky fez. Coisas que eu não devia ter feito. Ela não pelas costas por mim. Pelo menos que ela esteve do meu lado, mas que eu me apoiou. A sair, a... A enfrentar a dificuldade. Então, com muito louvor. E aqui eu dedico essa homenagem a minha... Bela e linda vovó. Vovó. Onde que a canção esteja ai, tá? Pai do céu. É... É... Sentimos a falta, mas... Somos... Muito agradecido... Por tudo que você fez por mim. Já vamos... Detentamente. Você será lembrado... Por tudo que você fez. Beijão vovó. Beijão vovó. Tchau. E assim eu vou... Finalizando este vídeo por aqui. Prometi para mim mesmo que eu não ia chorar. Não ia me emocionar. Mas o coração ta batendo forte aqui. Forte abraço galera. Achei que Deus dá pra mais. Até o próximo vídeo. Se cuida ai.